Assassin's Creed Origins, o recomeço da franquia no Egito chega em 27 de outubro. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um gameplay aqui de The Evil Within 2. No último vídeo a gente tinha que, para abrir esta porta e entrar neste depósito, neste armazém em busca da filha do Sebastian, a gente tinha que passar por aqui. Eu já eliminei esses dois infectados que estavam aqui, porque enquanto eu estava fazendo a renderização do vídeo, eu estava parado aqui perto. Acabou que eles me viram saindo correndo atrás de mim, eu tive que dar um jeito neles. Bora então abrir. Saí correndo, tive que dar a volta, eles voltaram para cá, eu vim e acabei com eles. Vamos agora então aqui sim, usar essa alavanca. E, deu certo? Ah, sim, gostei. Eu também espero. Falar nisso, já se você está gravando. Tá, está gravando. Já pensou? Pera aí, o que é isso aqui? Ah, é combustível. Ficou um arco-íris no combustível, vai vendo. Cheio de cores. Vamos entrar por aqui então, vamos lá. Ouvi o grito? Ih, deu ruim. Isso não é nada bom. Se fechou a porta é porque vem inimigo por aí. Pior ainda se eles começarem a dar um monte de munição por aqui. Pá. Aí. Uma seringa então. Ih, aí ferrou. Aí ferrou tudo. Dá para subir aqui? Não, não dá. O que foi isso? Caiu ali do nada. Pólvora. Pólvora. Gel verde. Ponta pé, vamos lá. Vai. Pronto. Aí vai ficar com combustível aqui, ok. Algum desses caixotes quebra? Passei rápido, não reparei, mas eu acho que não. Não mesmo? Não. Ali também não, não, não. Então vamos. Com calma. Bem lentamente. Deve ser por ali, aqui a gente vai passar. Deixa eu dar uma olhada se tem algo aqui. Não. Essa porta deve estar trancada. Exato. Por isso que tem aquela passagem ali bem na nossa cara. Aqui também não dá para pular, dá até para subir aqui. Não, nem subir dá. E caramba. Nossa senhora. Vamos lá. Ela provavelmente rastejou por aqui. Eu tenho que passar. Não, ela também quer passar. Se eu seria uma boa, se não tivesse... Eu sou uma menina corajosa e esperta. Trancada a porta. Só tenho que achá-la. Isso aí, você baixa o pensamento positivo sempre. Positividade. Vamos lá. Deixa eu ver se estou enquadrado. Achei que estivesse fora do enquadramento da câmera ali. A galera pergunta às vezes por que eu dou umas olhadinhas para o lado. É para ver o programa de gravação aqui. Se está rodando direito. Se deu algum problema. Barulho. Vou deixar isso aqui aberto, se possível. A gente, se tiver que sair correndo por aqui, já ser mais fácil, entendeu? Será que está vindo lá de cima? Aparentemente. Opa. Não posso fazer barulho. Ah, está ali, olha. Olha a sombra ali. Espero que esteja virado para o outro lado, assim. O que é isso? Que susto. Será que ele vem aqui investigar? Não, caiu o negócio, mas... O monstro não veio. Acender a luz aqui só para dar uma olhadinha rápida. E ver melhor para onde a gente está indo. Parece que você se assustou com o barulho. Ah, não estou vendo ninguém por ali. Mas eu acho que eu vi, olha. Munição ali, olha. Não falei que isso ia acontecer. Vamos lá, né? Temos que achar a Lily. Dá para subir aqui? Não, aqui não. Deixa eu ver se por esse lado dá. Será que tem alguma coisa ali, né? Não, não. Opa. Vamos lá desse lado. Escopeta, né? Não, pistola. Três balinhas de pistola. Vamos em silêncio. Caramba, sabia? Acabou a bala de... Cara, eu acho que esse foi um dos maiores sustos que eu levei no jogo até agora. Apesar de ter sido um monstro comum, mas eu estava muito quieto, eu estava muito prestando atenção. Aí, tipo, o bicho pulou. Não, não deu. Não deu. Não deu para segurar esse susto não, filho. Ai, ai, ai. Diz aí, você que está acompanhando a série, disse que foi o maior susto que eu levei até agora. Caraca. Ainda bem que eu não tenho problema cardíaco. Pelo menos não por enquanto, né? Depois desse jogo eu já não sei mais. E eles deram três míseras balinhas de pistolita para enfrentar ele. Será que tem alguma coisa aqui? E... Ah, parece uma bancada ali. Vamos ver o que tem antes aqui. Epa, o que é isso? Virote de choque, bom. E aqui. Relatório. Relatório de infraestrutura. Evento de ativação sísmica essa tarde. A verificação do sistema revelou desvinculação do núcleo. Equipe enviada para reconhecimento preliminar. Relatório arquivado no QG da Mobius pouco antes da perda de contato com o exterior. Localização do núcleo sem sucesso. Pequena desvinculação temporal, mas sem grande dano estrutural. Cidadãos começando a fazer perguntas na central telefônica. Núcleo ainda offline. Pequenas fissuras se formando na área da prefeitura. Cidadãos permanecem calmos, mas a inquietação é crescente. Perdendo controle atmosférico. Quedas de temperatura em dois dígitos. Outra ativação sísmica. Fissura na prefeitura se tornando crítica. Segmentação iminente se o núcleo não for restaurado. Equipe alfa da Mobius chegou para ajudar na busca pelo núcleo. Vamos então ver aqui o que tem aqui em cima. Peças de armas de alto nível. Ah, finalmente, hein? Esses componentes possuem qualidade melhor do que peças de armas normais. Eles podem ser usados para desbloquear o potencial de melhoria das armas. E o que tem aqui também é uma seringa. Eu estou cheio de seringa. E agora? Eu não vou deixar passar essa seringa, cara. Mas vou ter que deixar. Não creio nisso. Infelizmente não, né? A gente acaba estando com a vida cheia agora. Então não podemos usar aquela seringa nem guardá-la. E eu não tenho como aumentar a quantidade de seringas. Deixa eu ver aqui, peraí. Não tem como aqui aumentar. Vamos melhorar de arma mesmo. A pistola? Não. O que eu queria fazer, eu lembro, era o poder de fogo. Daqui, 475, melhorar a escopeta. Ou a capacidade de munição dela, para a gente poder ter mais cartuchos. Acho que é o melhor isso. Vamos então aqui. A gente tem uma peça de arma de alto nível. Nível 2. Usar uma peça de arma de alto nível para melhorar sua arma para o nível 2. Todas as melhorias de nível 2 para essa arma serão desbloqueadas. Vamos, vamos sim. Tenho usado bastante a escopeta. Aí agora a gente pode aumentar a capacidade de pente. De 4 para 5. Não foi uma melhora tão grande assim, mas vamos lá. Também só 80 peças de arma, isso é de boa. 5 para 6. Vamos ver. Ou a gente... Ó, conquistinha. Tornando as coisas mais fáceis. Usou suas primeiras peças de armas de alto nível. Valeu. E aqui a gente tem como aumentar o poder de fogo. E aqui embaixo... Aumenta a possibilidade de causar dano crítico ao atirar no ponto fraco do inimigo. Beleza. Tempo de recarga, cadência de tiro. Não, vamos aumentar a capacidade mesmo que é bom a gente conseguir carregar bastante arma. Bastante munição para arma. Prontinho. E aqui a gente tem nível 3 depois. Quando a gente puder fazer melhorias de nível 3. Eu tenho ainda algumas peças de armas. Não vou usá-las por enquanto. E criação. Vamos ver. A gente está com só 9 pólvoras. Bala de escopeta. Bala de pistola. Vamos fazer... Cápsula de escopeta. Dá para fazer uma só. Então tá. Aí, foi. Bala de pistola. Vamos fazer... Só dá para fazer... Duas. Prontinho. Tá, tá de boa. Não tem mais nada que a gente possa criar aqui. Então vamos lá. E que dó de deixar essa seringa aqui, hein. Fala tu. Bom, se eu tomar dano aqui na frente para alguém... Eu dou uma... Um... Comeback ali. Volto rapidinho. Acho que eu não estou ouvindo barulho de ninguém. Ih, a bonequinha da Lily. Vamos pegar. Ah, não. Não vai dizer que vem aquele monstro horrendo. Aquela monstrenha, galera. Fica escondidinha. Fica escondidinha. Fora de perigo. Por enquanto, né? O que será que aconteceu? Dois sustos no mesmo vídeo. Tá bom. Boa, David. Viu o vídeo em dois. Gostei. O assassino com a câmera. E o filho da puta pegou minha menininha. Eu tava tão perto. Droga. Se acalma. Pensa. Eu tenho que salvá-la. Nenhum sinal nesse comunicador. Tenho que achar outro jeito. O Neil. Eu não sei se posso confiar nele, mas ele quer sair daqui tanto quanto eu quero achar a Lily. Sequestrada a conquista. Teve uma visão assustadora. O Neil. É o Sebastian. Pode me ouvir? Sebastião. É você? Tá falhando? Merda. Agora não. Talvez funcione melhor lá fora. Já tá ligado que a gente vai tentar sair. Não vai conseguir sair, né? Afinal de contas, o jogo tá dando aqui pra gente. Olha. Cápsula de escopeta e bala de pistola. Ou seja, vai dar muito que ruim. Muito que ruim agora quando a gente for tentar sair. Ou vão aparecer vários monstros comuns ou algum chefe talvez, hein? Até agora a gente não chegou a enfrentar de fato um chefe. Dá pra subir aqui, ó? Eu tive a impressão que eu vi uma escada ali. A gente não chegou a enfrentar de fato um chefe daqueles. Apenas fugir, né? Eu prefiro fugir, mas tudo bem. Algum momento a gente vai ter que enfrentar de fato. Bom, aqui não dá pra passar. Então vamos voltar pelo mesmo local. E a espera do perigo. Aqui, nada. Ok, vamos descer por aqui. Vamos lá. Eu já vou tentar esperar pelo susto pra não levar susto de novo. Vamos lá. Esperando com o olho fechado. Só assim mesmo. Mesmo assim com o áudio eu acho que eu vou levar o susto. Abaixadinha. Apesar de eu não estar ouvindo nenhum barulho. Ai, caramba. Que música é essa? Tem até um machadinho ali. Não sei se eu tinha perdido ele antes. Se ele apareceu agora. Acho que ele devia estar ali, né? Eu que não reparei. Tô cheio de machado aqui. Já tô com o machado na vantada. Opa! Que porra é essa? As luzes coloridas ali. Nenhum sinal de nada aqui. Acho que a gente vai ter que investigar isso aqui, né? Caramba, vou ficar ali dentro não. Vamos dar uma olhada lá. Antes aqui no resto do local. Pra ver se apareceu alguma coisa nova. Caraca. É, esse gameplay aqui já foram o quê? Quatro sustos? Espera aí. Calma, acho que ele tá voltando, hein? Não, ele tá indo pra lá. Tá aberto mesmo? Posso sair? Isso vai dar ruim, hein? Ele tá ali, hein? Ele tá levantando sozinho. Ô! Você! A menina! Cadê ela? Lá vem eles surgindo das cinzas. Como gatos. Vamos, vamos, senão vai dar ruim. Vamos ter que atirar aqui nessa... Nessa poça enquanto eles vêm. É melhor, né? Botão em fogo um. Tá pegando fogo. Vem o outro. Cadê? O outro tá pegando fogo também? Acho que tá, né? Morreu? Morreu. Conquista. Chutar, atirar, queimar. Matou dois ou mais inimigos de uma vez usando combustível derramado no chão. Opa. Opa. Gel verde. E cadê o outro? Deve ter mais... Ah, aqui. Escondidinho. Mais gel verde. Opa, tem alguém me vendo? Espera aí. Você viu o olho ali em cima? Acho que era só resquício de antes, né? Ou o jogo tá querendo me deixar paranoico. Bom, vamos dar uma olhada aqui. No mapa. Aqui ainda ressonância. Saia e chame o O'Neill. Aqui. Que isso? Que olho é esse? Ah, peraí, peraí, peraí. Sai, sai, sai. Vem outro aqui? É isso mesmo? Cadê? Cadê? Não vai pegar fogo mais. Já pegou, já. Vamos subir. Ver se a gente consegue vê-lo à distância. Tá ali, ó. Tem mais um. Vamos lá, então. Vamos ver. Cadê ele? Tá ali, ó. Vamos dar um tirinho pra ver se a gente chama a atenção dele. Ah, acabou a munição de pistola. Porque eu queria atraí-lo pra cá, ó. Que vocês devem estar lembrados. Caramba. Que tem um local com combustível pra algum lugar. Algum lugar por aqui, eu vi. Vai ter que ser na cara e na coragem mesmo. Vamos correr. Gostou? Na cara e na coragem. Vamos correr. Ele tá me vendo, ó. Não, parou de me ver. Deixa eu voltar. Bom, a gente tem a seringa ali em cima, né? Então, se a gente perder vida, tá tranquilo. Vou ter que ir lá. Quer ver? Vamos ver. Parece que só tem um. Então, vamos enfrentá-lo na bala. Ou ele saiu daqui? Parece que saiu, né? Foi lá pra fora de novo? Aqui eu não tinha subido agora há pouco. O que tem por aqui? Nada mesmo? Não, tem uma porta. Ah, aqui pra área externa. Opa. Aqui também dá pra abrir. Vários itens, vários itens. Aí, eu gostei. Aí. Fusível. Tubo de metal. E aqui... Peças de armas. Mais alguma coisa por aqui? Parece que não. Opa, aqui embaixo? Não. Só o brilho ali. É. Sem saída mesmo, esse cômodo. Só mesmo pra gente pegar itens. Ele tá me vendo, ó. Cadê ele? Ele tá me vendo, mas eu não estou vendo. Ou ele pode me ver? Bom. Vamos ter que ir lá pra baixo. Bom que agora a gente pode ir com calma. Pra poder achar onde tava aquela parte com combustível. Esse eu lembro. O local ali onde eu chutei o galão. No meio da confusão, filho. Você acha que eu vou lembrar? No meio da confusão. Não lembro nem que botão que atira direito. Você acha que eu vou lembrar? Onde eu chutei o galão? Acho que foi aqui, ó. Vamos abrir devagarinho. Era aqui que tava o combustível, ó. Aqui é combustível? Será que se eu atirar vai pegar fogo quando ele passar? Só vamos saber tentando. Então vamos lá fora. Será que dá pra sair sem a gente ter que enfrentá-lo? Tá marcando ali ressonância. Saia e chame o O'Neill. Vamos chegar aqui então e usar o comunicador. Vamos ver. Achar alguma frequência, talvez. Vamos tá achando. Ó, cuidado. Me viu? Onde que você me viu? Caramba, tá aqui. Corre, corre, corre. Vem, vem. Pode vir, vem. Aí, caramba, eu tô brincando. Ah, é? Agora você caiu. Toma. Toma outro. Toma outro. Morreu. Aê, a gente tinha que finalizar com ele mesmo então. Eu também espero. Agora sim, ó. Legal, O'Neill. Valeu. Conseguiu localizar o núcleo? Não. Mas sei quem pegou ela. E ele tem poderes diferentes de tudo aqui dentro. Mas perdi ele. Acho que posso te ajudar a ver. Fala pra ele, Kim. Captei uma frequência que nunca vi antes. Tá vindo da prefeitura. Ótimo. Onde fica isso? Olha pra cima. Vê um prédio com uma grande torre com um relógio? Sim. É ali. Caralho, como é que eu vou chegar ali em cima? É um pouco complexo. Volta aqui e eu posso te explicar. Beleza. Eu tô indo. Beleza, O'Neill. Tô indo encontrar com você. Já tá tremendo tudo de novo. E vou aproveitar essa tremedeira e essa cutscene pra terminar esse gameplay de The Evil Within 2. Tem novos inimigos aí perambulando nas ruas. E você vai ver a minha peregrinação pelas ruas aí novamente com esses novos monstros horríveis. Num próximo vídeo, beleza? Tá curtindo aqui a série de The Evil Within 2? Deixe então o seu comentário, o seu like, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho pra receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau. Tchau.